Você é conservador? Bom, eu sou conservador nas estradas, eu sou conservador no meu estilo, eu sou conservador no lar, eu gosto muito. Tanto que o meu casamento já vai longe, 33 anos de casado. Todos os meus contemporâneos já deram no pé, menos eu. Madame limpa a sanfona, com toda satisfação, Madame não tem senhor, mas a minha sanfona não, Helena é minha sanfona, controla o meu coração. Se eu ganho pão para um, a outra é meu ganha-pão, não é conversa não. Esta é a minha família. Esta é a minha família.